E aí pessoal, meu nome é Rafael e eu gostaria de mostrar uns desenhos em umas folhas Trazendo aqui uns desenhos, ó Isso aqui eu fiz de massinha, né? Ó, e tem esse aqui, é tipo como se fizesse movimento assim, né? Dos personagens Certo com S, tá bom, né? E aqui é o último Dessas folhas Orelhudo Aí acabou aqui, ó, tá vendo? Acabou Aqui tem essa folha dos uglos, né? Isso aqui é da escola, né? É tempo de escola Tá vendo? Isso aqui é parecido com aqueles lá dos cadernos É, tudo que eu for mostrar aqui é bem antigão Esse desenho abstrato, ó, vou tentar mostrar mais de longe Desenho abstrato Esse aqui tá até no plástico, né? Ficou bem bacana Ficou bem colorido também Primeira edição Abus Eu não sei o que é Abus Esse aqui colorido aqui embaixo Ficou engraçado Aqui é um desenho que eu acho que foi a professora que pediu pra eu fazer É... Como é que fala É... Ah, no cenário disso daqui Quem souber pode pôr nos comentários também Isso aqui é um desenho que eu não sei se foi a minha mãe ou foi o que fiz Eu acho que foi a minha mãe pelo traço, assim, né? Bob Esponja Esse aqui ficou bom, ó É os tipos de olhos aqui, ó Ficou bem legal E bem bonito também E um que eu vou mostrar aqui Pelo amor de Deus Ó a perfeição Olha só Super Mario 64 do DS Ficou bem legal isso aqui mesmo Ficou bem bacana Bem bonito É... O nariz do área Do área Eu acho que tá em vermelho Ou em rosa, né? Caraca Ficou bem bonito mesmo, ó Olha só isso Bem legal Vou passar aqui, ó Bem legal Deixa eu só pôr aqui Pra mostrar um pouquinho melhor Olha que bacana Esse desenho foi pego de um... De um... De um negócio da internet, né? E só pintado, né? Muito bacana mesmo Bom, pessoal Então era isso Acho que não tinha mais nada pra mostrar Bom, pessoal Então era isso Opa, peraí Deixa eu ajeitar aqui Aqui, pronto É... Obrigado Valeu E... Falou-se E aí E aí